Você dá incentivos fiscais para estimular o reflorezamento, cobertura florestal no país. Isso é um estímulo importante. E também dando importância também à questão da água. Claro, quando você envolve a floresta, você envolve também, principalmente, coberturas florestais, onde existem nascentes ou mesmo rios e corpos. Acho que isso tudo faz parte já de uma discussão que nós fizemos quando da aprovação do quadro florestal. Só que o projeto de lei disciplina esses incentivos fiscais. Eu acho oportuno, nesse momento em que o país vive aí uma estiagem importante e vários estados, uma seca mesmo, sem precedente. Eu acho que é fundamental a apreciação desse projeto nesse momento.